Nós temos uma expectativa muito boa e grande em relação à vinda dele para cá. É um treinador que teve seu sucesso no Benfica. É um treinador que, na minha opinião, será muito importante ele vencer aqui conosco. Para que possa valorizar mais a modernidade do futebol. Porque nós, dentro do próprio país, nós temos excelentes treinadores, temos excelentes jogadores. Mas a dinâmica de exercício, a disciplina, a intensidade que se põe no trabalho na Europa, nós ainda não conseguimos atingir. E torço muito para que ele possa ter sucesso em função desse aspecto. A torcida do Flamengo foi habituada a ter uma equipe de domínio. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que o Jesus encaixa muito bem. O Jesus é um treinador que, quando teve no Benfica, a equipe era dominante. No seu início do esporte também, foi uma equipe extremamente dominante. Então, esse casamento, eu acho que vai fazer bem a torcida. A maneira de interação dele durante os jogos, a agressividade que ele põe no seu comportamento, ela vai de encontro ao torcedor. Eu tenho certeza que o torcedor espera a atitude desse gênero. Eu tenho certeza que o torcedor é um treinador que ele põe no seu comportamento. Eu tenho certeza que o torcedor é um treinador que ele põe no seu comportamento.